Bom dia, Givanildo. Givanildo, um menino de seis anos aqui de Petrolina vai representar Pernambuco na etapa nacional de Olimpíada de Matemática e Português. Felipe Lomanto, Filipinho, vai representar Pernambuco na etapa nacional da Olimpíada do Saber, organizada por uma escola particular com unidade aqui em Petrolina. Além das obrigações escolares e da convivência social, comuns de qualquer criança de sua idade, ele faz aulas de música desde os três anos, pratica esporte como futebol, natação e capoeira. Petrolina está na torcida pela vitória de Filipinho. Segue com você, Givanildo.